No dia 6 de outubro, a nossa comunidade portuguesa na Venezuela teve mais um voo de repatriamento para Portugal. Um voo com 295 passageiros, dos quais 190 tiveram como destino a região autônoma da Madeira. O que achamos inadmissível nesta matéria é o aproveitamento que a TAP faz através dos preços que pratica nesta viagem. A Companhia Aérea Nacional, que tem como sócio majoritário o Estado português, que derramou mais de 1.200 bilhões de euros na TAP, cobrou 855 euros a cada passageiro desde Caracas até Lisboa. Por outro lado, para termos um termo de comparação, em termos noção deste aproveitamento inequívoco, a Companhia Estelar fez um voo de repatriamento na mesma semana, especificamente no dia 3 de outubro, num voo Caracas-Madrid, que cobrou 550 dólares. Estamos a falar de uma diferença de 300 euros só em uma viagem até Lisboa. Estamos perante uma falta de respeito, perante um aproveitamento por parte da TAP, que usa a nossa comunhão na Venezuela, que num momento tão difícil não merece que brinquem com a sua necessidade de querer sair do país. O que exigimos é mais respeito. Igualmente, é preciso perceber que 190 pessoas que viajaram neste voo até Madeira, portanto, tiveram que enfrentar ainda os preços orbitantes da TAP para chegar à sua casa, à nossa casa, à nossa Madeira. Pessoas que ainda tiveram que pagar entre 370 e 580 euros para poder sair de Lisboa e chegar à Madeira. É isto uma falta de respeito com os nossos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, será que os socialistas desta casa vão continuar reféns e cúmplices do Estado relativamente a esta matéria e muitas outras? Vão continuar calados? O mesmo silêncio que espelhou a sua conduta até agora com o que aconteceu com as ligações aéreas da TAP entre a África do Sul e Portugal. Mais uma falta de respeito para connosco com os cidadãos espalhados pelo mundo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preciso relembrar e relembrarei às vezes que forem necessárias que um dos três eixos fundamentais para o Estado derramar mais de 1.200 milhões de euros e aumentar a sua participação de 50% para 72,5% foi manter uma ligação com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, o que até agora ainda não cumpriu. Nós continuaremos cá para repetir e reforçar as nossas reivindicações, para acompanhar as nossas comunidades, aqueles que regressam e, sobretudo, vamos sempre, incomode a quem incomodar, denunciar e não deixar passar em branco os atropelos que são feitos pela TAP. Neste caso, o pelo governo socialista do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Muito obrigado.